Rafael, o cara mandou vir, então falou, salve geral, representando do fã clube do Matheus Canella aqui. Gostaríamos de pedir pro Magal seu endereço pra que possamos mandar uma mega presente. PS, devolve a calcinha do meu pai, Magal. Caralho, é tudo calcinha. Tudo é calcinha, ladrão de calcinha, hein, caralho. Eu tô agora bagulhado. Cara, o negócio do Canella, eu não entendo, tipo assim, brother, foi só um negócio que... O que que aconteceu? Vocês querem saber a verdade? Fala, porque ele é um cara... Não, não vê se você quer por mim falar. Não, não tô zoando, cara. Não, o Canella, tipo assim, é um cara que eu... Ele acho que ele é muito moleque ainda. E eu não entendi isso, tá ligado? Ele é um cara ainda... Que ele não tem a minha cabeça. Então, tipo assim, eu esperava uma coisa dele e ele não... Não tem essa responsa. Não tem essa responsa, exatamente. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu tava muito inseguro por causa do Porta, tinha acabado de ser demitido. Cheguei aqui muito ainda egocêntrico. Eu lembro que tinha um grupo lá de comediante que eu tava, que era uma galera. E todo dia eu dar uma patada em todo mundo no grupo, ué. Você era um arrombado. Eu era um merda. Ainda sou, né? Mas eu tô tentando melhorar. Só que assim, o Canella foi no programa do Maurício Meirelles e deu uma cutucada na minha amizade com a Dani, com a Calabresa e tal. Foi meio escroto o bagulho. Eu fiquei meio guardado isso pra mim, sabe? Falei, porra, que moleque babaca. E eu meio que cobrei ele e falei, porra, Canella, por que você fez isso, tá ligado? Tu foi o maior escroto comigo no bagulho, sabe? Uma amizade que você nem tem a ver. Foi falar da minha amizade com a Dani, sabe? E aí ele ficou meio que tipo, ah, não, não é bem isso, não é bem isso, não é bem isso. Meio que fazendo o João sem braço, né? Tipo, não, não é assim, não é assim, não é assim. Só que eu guardei, porque eu guardo muito rancor. E aí eu lembro que eu tava numa época que eu tava assim, caralho, tudo agora quer lacrar, todo mundo quer lacrar, todo mundo tá virando lacrador, não aguento mais isso. Já tinha saído porta nisso, tá ligado? E o Canella começou a fazer umas lacradinhas assim também e eu fui pegando o ranço assim, tipo, ranço é coisa de lacrador. Mas aí Anitta. Entenda, ficou puto. Aí eu dei uma batidinha nele no Twitter e ele sentiu e me bateu também e eu senti também e batei nele, né? E a gente meio que foi batendo e aí ele veio no meu WhatsApp e falou, porra, então vai tomar no seu cu, porra, vai se fuder, eu falei, eu vou levar você e a gente foi e se bloqueou. Caralho! É. Mas foi um negócio meio que, cara, sei lá, raiva. Mas você acha que no futuro não vai resolver essas tretas, mano? O bagulho de internet é bobeira, cara, é levar pra vida pessoal. É, cara, mas é porque eu espero muito das amizades que eu tenho, eu espero, sabe? Tipo, as amizades mesmo assim, sabe? Tipo, eu acho que eu cobro muito da galera, sabe? E às vezes a galera dá uma vaciladinha, eu já acho que é um... Levar ao extremo. Um grande problema. Eu já acho que, caralho, o cara tá me traindo, o cara é um merda, o cara tá tipo... O cara não é meu brother, o cara não tá do meu lado. Eu sou... Eu sou problemático, cara. O que eu posso fazer? Canela. É. Fiquem bens. Não, com canela eu já tenho acho que um ano e meio que eu não falo com ele. Caralho! É, foi um negócio meio pesado e tal, assim. Mas sei lá, eu achei isso, achei da parte dele meio... Ah, cara... Por que custa o cara tentar entender também minha parte, meu lado? Só que ele é moleque, não tem por que entender, entendeu? É... Entendi. São coisas... Vamos para a próxima!